Polícia Civil de Maringá investigou e elucidou o crime de assassinato contra o jovem Enver Iago dos Santos Pascoal de 19 anos que foi morto a tiros no Conjunto Guayapó na semana passada. No dia do crime, a vítima foi surpreendida por dois homens armados em uma moto escura. Enver Iago tinha acabado de chegar na casa do seu amigo na Rua Libertador São Martim. Esta semana o atirador de 17 anos se apresentou, confessou o crime e ficou apreendido na delegacia. Outro adolescente também de 17 anos foi com seu advogado na delegacia, pois o mesmo está sendo acusado de participação no homicídio. O advogado criminal bastante atuante na área policial disse que seu cliente não participou do assassinato. Pelo que eu saiba, não. Porém, a polícia vai seguir nas investigações. Vamos ver o que eles apuram na sequência. Na sequência, agora ele será liberado, né? Sim, sim, será liberado. Embora eu acredite que a polícia vá pedir a apreensão dele. Porém, vai depender do Poder Judiciário em decretar ou não a apreensão dele. O delegado de polícia, o caso do homicídio do Iago já está esclarecido pela delegacia. Sim, ontem nós conseguimos concluir as diligências. Nós já sabemos aí todo o cenário que ocorreu, pano de fundo, que é o traficante de drogas. Toda a mecânica que provavelmente ocorreu, nós também já trouxemos aos autos. Bom, doutor, inclusive, como fica a situação desses dois adolescentes que praticaram esse crime de homicídio aqui em Maringá? Um nós já aprendemos, um já está apreendido e o outro na sequência também será apreendido. E por óbvio que responderá. As pessoas acham, não, o adolescente não responde. Responde, o adolescente pode ficar até três anos detido, três anos custodiado. Quer dizer, até os 21 anos, se for o caso, se for apreendido nesse lapso temporal que se permite. Então, o adolescente, por óbvio que ele paga também. E se nós conseguimos provar, a polícia provar que tem um maior envolvido, quando desses crimes que envolvem o adolescente, o maior também responderá ou por coautoria, ou por participação e, quiçá, pela corrupção do menor, do adolescente, ao ter levado ele a cometer atos infracionais.